Tô com saudade, Rafael Vamos gravar, vamos gravar Só depois que arrumar a cama, linda Peraí, viu, Rafael, peraí É sua, Rafael Linda aprendeu com o mundo, é sua, linda aprendeu Linda quer entrar no Facebook Linda, Facebook de Linda tá aqui Leila Mar, Leila Mar, Linda, curti Notificações pra linda, pra linda E tem três, e tem três Não abri o internet e cai o internet Não abri o internet Cheiro forte, cheiro forte E tem três, e trinta E tem três, e tem três, e tem três Mel定a, e tem três No ar, pai, pessoal E tem três, e tem três Aéééé Aééé Alvin